O Clube do Jornal é um grupo de jovens que se reúne para trabalhar a comunicação escolar. Ele deve acontecer de forma que permita a comunicação de alunos com alunos, da escola com os estudantes e dos estudantes para com a escola. Eles se reúnem semanalmente para definir as pautas, ou seja, os assuntos que vão ser notícia no jornal. E aí, durante a semana, as pessoas vão apurando essas informações e escrevendo as matérias. A periodicidade do jornal da escola deve ser definida pelo próprio grupo. Ela pode ser semanal, quinzenal, mensal ou até mesmo bi ou trimestral. Outro ponto importante também é o formato do jornal. Ele não precisa ser somente impresso. Ele pode ser também um jornal mural, onde a gente coloca as informações em um mural fixo da escola, ou até mesmo virtual, onde os alunos podem usar o formato de um blog para postar essas notícias. Geralmente, o Clube do Jornal possui um diretor ou chefe de reportagem, que é aquele que lidera o grupo, que organiza as funções. E, além dele, existem os repórteres, as pessoas que cuidam da fotografia, da diagramação, que é a edição do formato do jornal, e também aquelas que cuidam do arquivo. Porém, esse organograma também pode ser modificado de acordo com o grupo. O importante mesmo é que todas as funções possam ser bem divididas, para que cada pessoa tenha o seu trabalho e que juntos possam formar uma bela equipe. Eu entrei no jornal em agosto, ano passado, e, para ser bem sincera, eu entrei porque eu tinha nada para fazer. Só que aí eu descobri que tem um caderno de história. Eu sou fascinada por história. Aí eu e o Eric somos parceiros nisso. A gente, eu fui, me aperfeiçoando mais, porque eu podia, como eu quero fazer a faculdade de história, e como eu quero fazer a licenciatura também, eu quero uma forma mais simples de todos entenderem o que realmente está acontecendo, e ser mais divertido também, para o pessoal ler sobre história. Ele falou, eu queria fazer uma lítica, mas foi no jornal, porque eles descobriram que eu não quero fazer uma lítica. Assim, porque eu acho legal. É porque tem esses projetos, é um projeto, você está vendo se é realmente isso que você quer seguir. Assim, eu gosto muito também de tudo o que eu faço, então eu estou falando do jornal, o quanto eu puder. Mas não vai ser a área que eu consigo, eu vou seguir história, fazer biblioteconomia. É até igual esse negócio, eu gosto mais de organizar as coisas. O biblioteconomia, a Iorque, e foi também porque eu vim do regime, que era essa área que eu queria. Vivani, eu acostumou, porque eu tenho que formar uma cidade de história, eu não caderno. Então, foi aqui que eu vi, assim, o conteúdo importante é o que o projeto dá, a flexibilidade, que você voltar, como não. Essa é uma escolha de escolha, se você quer ou não fazer isso. É isso que eu acho legal do projeto.